e ter uma overdose gramatical. Gente, isso aqui tem que tomar cuidado, porque overdose gramatical você fica simplesmente louco e você desiste de aprender francês. Impossível! Eu quero que você me diga se é possível você aprender todas essas regras aqui que estão aqui dentro. Decor! Impossível! É impossível! Se você quer estudar francês, quer aprender um novo idioma, você começa a falar gramática. E nossa, porque a gramática, não sei o quê. Cara, tira exatamente, joga esse livro fora. E quando você é criança, você não aprendeu a falar português utilizando livro de gramática. Então, tipo assim, joga fora isso aqui, coloca de lado aí, tá? Não tô jogando pra jogar no lixo. Calma, porque senão vai ter aí os haters que vão falar Nossa, a Day falou pra jogar fora o livro. Não! Não é pra jogar fora o livro. É só pra tirar isso dos seus estudos. Deixe isso aí como um suporte, mas não que isso aqui seja não que isso seja, vamos dizer assim, o principal dos seus estudos. Isso aqui não pode ser a parte principal dos seus estudos. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o seu suporte. Porque a gramática, ela é um suporte pra você aí. Mas antes das pessoas saberem essas regras gramáticas aqui, as pessoas já sabiam falar o francês. Quem escreveu esse livro aqui já sabia falar francês. Um francês inventou esse livro aqui e falou assim, olha que engraçado, como que eu tô falando essa frase aqui? Coloquei um pronome aqui, um verbo ali e um adjetivo. Um exemplo, tô dando um exemplo aqui, gente. Um adjetivo com substantivo, não sei como que fala, essas coisas, entendeu? Mas, gente, a pessoa já sabia falar francês. Então, a gramática, ela simplesmente foi explicar como que a pessoa fala. Tá? Então, isso aqui não deixe isso aqui ser a base, o principal dos seus estudos. A gramática é simplesmente um suporte pra você. Ela é uma ferramenta, uma ferramenta nos seus estudos, ok? Então, não fique focado na gramática.